Estamos aqui com o Jacques Gussens. Estou emocionado com essa entrevista, porque é uma personalidade com um brilho tão intenso que ofusca a todos nós. Sr. Jacques, eu gostaria das suas palavras sobre a inauguração da Academia Marianos. Bom, primeiro, não quero que exagere a respeito de mim mesmo, mas eu estou aqui justamente porque o Mário, evidentemente, todo mundo sabe que meu cunhado e a família, a gente continua. Eu acho que ele fez muito bem, ele está fazendo um negócio muito bom, muito interessante, e nós estamos todos caminhando desse jeito, procurando sempre para ajudar, porque quando faz uma escola assim, é para preparar mais profissionais e ajudá-los. Isso é tudo. Está bom? Estamos aqui com Maurício Rocha, professor da Iambi Morumbi, e eu gostaria das suas palavras sobre a inauguração da Academia Mariana. Muito bem. A Academia está com um espaço maravilhoso, com uma proposta inovadora, e como eu leciono em três universidades, na Iambi Morumbi, na Cruzeiro do Sul, e também na Univalen, em Santa Catarina, com certeza os alunos vão ficar muito felizes, não só os alunos, como a área como um todo. Sempre bom ter um local de referência, onde o trabalho será levado a sério. Estamos aqui com o Mário Melino, é o grande parceiro do Mariano, e eu gostaria de saber quais são as suas expectativas para daqui para frente, já que hoje é a inauguração do projeto tão sonhado por vocês dois, não é, Mário? Olha, esse espaço caiu do céu, porque eu com o Mariano, a gente está trabalhando junto, diretamente e indiretamente, há alguns anos. E, na verdade, o que faltava é o espaço. Então, ele veio e criamos esse espaço, que, na verdade, é um espaço que reúne os melhores, são os nossos amigos que trabalham junto, há alguns anos, inclusive, já trabalharam e já estão se pontificando a colaborar. E, realmente, isso aqui é uma equipe muito boa, que vai reverter para o ensinamento de muita gente, daquilo que tem de melhor. Parabéns pela academia e parabéns pelo projeto. Muito sucesso para vocês. Olha, realmente, eu já estou sentindo essa energia muito boa, vindo de você também e de todo mundo. Muito obrigado. Para quem não conhece, o Mário é meu parceiro já há alguns anos e começamos no Jaco Xanini, estamos até hoje, enfim. Estive fora, mas voltei com ele. E o Mariano, também é um parceiro, que já estou há alguns anos também, não tanto quanto tempo com o Mário, mas, enfim, é um parceiro que eu considero, pelo talento que ele tem nas mãos, como profissional. Essa academia é uma academia que está reinaugurando, vamos dizer assim, e a academia era ABMI. Saiu na IU, inclusive, a academia ABMI ganhou mais um M, que é o M do Mário Merlí. Então, meus parabéns, você está com a gente, e já faz tempo que eu venho falando isso, e vamos trabalhar para que isso possa crescer mais. É mais uma academia em São Paulo. Eu não quero dizer que é a melhor, não é. Eu não posso falar isso. Eu acho que a humildade é a primeira virtude do homem. Então, é uma academia completa, para 50 alunos, e também vocês viram que tem espelhos. Então, vão ser 12 cadeiras para aulas práticas, teóricas, e aqui os workshops. Aqui está a programação, que eu vou falar em seguida. Mariano, você. Muito obrigado, Mariano. Olha, primeiro, esse projeto com Mariano já vem vindo há alguns anos, só que tem que se amadurecer a coisa. Então, foi tudo assim, estudado, planejado, pensado, e juntar as pessoas, amigas, que estão aqui, para fazer parte do nosso projeto também. E realmente, quando veio esse local, caiu no céu. A gente tinha visto vários lugares, locais por aí, que a gente estava procurando, mas não estava assim, do jeito que a gente queria, porque a gente queria dar conforto para vocês, acesso fácil, e um lugar gostoso. E realmente, eu e o Mariano, quando eu vim nesse lugar, nos falaram, então, olha, agora sim, vamos trabalhar juntos, vamos chamar os nossos amigos, a nossa equipe, aqui tem os profissionais, todos assim, ótimos, que vão dar curso, e vão estar junto com a gente, e até aparecer uma série de coisas, de novidades, que nem o Mariano, que estava me passando agora há pouco, do site, que é o site do nosso, vai dar um diferencial muito lento, o que a gente quer assim, é um lugar assim que... que sempre quando o Mariano começou, ele acreditou no Mariano, e até hoje, é difícil, se abrir uma revista, Profissão e Beleza, e não ver o Mariano ali, em algum lugarzinho, ele sempre está dando um destaque para o Mariano, então, agradeço muito, muito perto essa oportunidade, tá, quero agradecer, a presença da diretoria, da Intercofé, pô, é muito orgulho para mim, ter a presença, de Lazinhos aqui, pô, Lazinhos, gente, é uma celebridade da beleza, a Roger, o Márcio está presente, o Pedro Galdi, eu quero agradecer também, a presença do Júnior, está aqui, e eu quero chamar o Júnior para abrir, cortar a nossa fita, de inauguração, da nossa academia, Júnior, por favor. Bom, primeiro, boa noite, né, queria parabenizar, a iniciativa dos cabeleireiros, que estão à frente da academia, desejar muito sucesso, é, e dizer que a Her Brasil está do lado de vocês, que a Her Brasil, ela acredita, na educação, eu acho que esse é o grande sucesso da Her Brasil, porque ela, nesses sete anos de existência, ela tem investido e acreditado na educação, na formação do profissional, e aqui, eles estão aqui comigo, aqui, me convidando, provando que é a educação que faz o mercado, e as pessoas crescerem, então, parabéns para vocês, e a gente está do lado de vocês, porque vocês precisaram, muito obrigado, que eu estou comendo. Aplausos. 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 Aplausos.